E aí galera, salve salve, olha a gente na área aí novamente, chegando com o Games Forever e mais um capítulo do nosso Ys Origins para Playstation 4 Lembrando vocês aí, quem está acompanhando nossos vídeos aí, não deixe de dar um likezinho não deixe de se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente, uma força enorme pra gente que está crescendo no YouTube aí, tentando arrumar um espacinho a gente conta com o apoio de vocês aí, naveguem pelas nossas playlists, confirem nossos jogos aí peçam alguma coisa, se vocês estão afim de jogar, de repente a gente pode estar atendendo a todo mundo aí e é isso aí galera, vamos lá pra mais um capítulo aqui vamos aí ao final do game, espero que vocês gostem lembrando vocês aí que quem está acompanhando a gente e quiser dar uma passadinha pelo canal parceiro aí do DeadPixel o link do canal está na descrição do vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo e é isso aí galera, espero que vocês gostem de mais desse capítulo boa jogatina e ao final a gente volta com as considerações finais valeu gente 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 valeu gente